Chefão da McLaren compara Gabriel Bortoletto a Oscar Piastri. Lewis Hamilton vai pra cima do presidente da FIA depois de declarações sobre palavrão no rádio. Mundo da Fórmula 1 especula que este pode ser o último final de semana de grande prêmio de Daniel Ricciardo. E ele mesmo não descarta. FIA fala sobre a asa traseira flexível da McLaren. McLaren que aparece em Singapura com uma pintura especial. Peripe Drogovic testará carro da Ganassi na Fórmula Indy. Quinta-feira preparação para mais um grande prêmio pista de rua corrida noturna. Noturna lá. Com previsão de chuva para os 3 dias. Isso mesmo. Noticiário fervendo então. Já sabe. Senta aí pra gente falar de tudo. Mas antes, este vídeo é patrocinado pela gasolina Petrobras Podium. A nossa parceira pra alta performance com menor impacto ambiental. A única do Brasil com selo carbono neutro e exclusiva dos postos Petrobras. Mas já já a gente fala dela. O chefão da McLaren, Andréa Estela, conversou com a imprensa sobre o crescente interesse do mundo da Fórmula 1 e da Sauberaldi no seu piloto júnior, Gabriel Bortoleto. Atual campeão da Fórmula 3, Bortoleto lidera o campeonato da Fórmula 2 depois de, na semana passada, tomar ponta de Isaac Hadjar. E o chefe não poupou elogios da temporada que o Bortoleto vem fazendo, comparando ele, inclusive, a Oscar Piastri, estrela do time. Vou ler pra vocês o que ele falou. Eu digo a Gabriel a mesma coisa que digo a equipe. Não olhe pra classificação. Pense apenas na bandeira quadriculada o tempo todo e faça uma corrida de cada vez, com os dois pés no chão. Ele faz isso, na minha opinião, de forma semelhante a Oscar Piastri. E não é apenas uma questão de habilidade e execução quando está dentro do carro, na pista. É também a humildade desses caras e a disponibilidade que eles têm pra aprender, continuar trabalhando com a equipe e em nenhum momento são arrogantes. E quando você combina talento com trabalho duro e esse tipo de valores e atitude, acho que é aí que você pode crescer como piloto. Gabriel é um exemplo de crescimento rápido. Se pensarmos no início de campanha na Fórmula 2 que ele teve com alguns contratempos, não necessariamente apenas por sua pilotagem, verá que ele não desistiu, continuou trabalhando e está crescendo passo a passo. Bortoleto, como você pode notar, está cheio de moral com quem importa. O chefe. Não temos novidade até o momento sobre sua ida ou não para a Sauber. Mas um tema que eu falarei na sequência sobre Liam Lawson no lugar de Daniel Ricciardo pode significar um obstáculo a menos para Bortoleto. A gente já volta no tema. Enquanto isso, acho válido comentar sobre a possibilidade dele não correr no ano que vem. E isso não será o fim do mundo. Porque Oscar Piastri, por exemplo, ficou uma temporada fazendo testes pela Alpine antes de ser roubado pela McLaren. A McLaren é uma equipe que tem tradição de promover jovens pilotos. Por exemplo, Mika Hakkinen, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri. Para eles isso nunca foi um problema. Portanto, não estou gorando ninguém nem dizendo que não vai acontecer. Se Bortoleto não conseguir uma vaga na Sauber justamente porque a McLaren não quer cedê-lo por muito tempo, vocês não precisam ir para a porta dos quartéis. Às vezes é um passo atrás que pode significar uma promoção para a McLaren de cara. Então, o que tiver que ser, será. E a gente não sabe. O presidente da FIA, Mohamed Ben-Sulaen e Lewis Hamilton estão novamente em rota de colisão. Ben-Sulaen, em entrevista, ressaltou a importância da FIA e a Fórmula 1 combinarem alguma forma de punição para pilotos com linguagem inapropriada no rádio. Ele disse que acredita que o assunto é um problema, afirmando que os pilotos não são rappers. E aí, isso pegou muito mal com Lewis Hamilton. Que disse que a fala do presidente da FIA tem um claro elemento racial porque, na opinião do Hamilton, isso cruzava com estereótipos. Já que a maior parte dos rappers são negros. Hamilton concordou com o Sulaen na parte dos palavrões e disse Quando eu tinha 22 anos de idade e já corria na Fórmula 1, talvez eu não soubesse a dimensão que as palavras poderiam ter. E eu imagino que os pilotos mais jovens passem por isso, mas em algum momento vão entender como são as coisas. Eu mesmo já entendi. Hamilton fechou dizendo Com relação ao que ele está dizendo, não gosta da forma como se expressou. Dizer que foram os rappers fica muito estereotipado. E aí, é aquela história, né? É mais difícil ensinar truque novo para cachorro velho. Por outro lado, o presidente da FIA precisava tomar um pouco de cuidado com as analogias que faz. Se é que ele se importa com isso. Daniel Ricardo deu entrevista hoje em Singapura e não garantiu a sua presença na continuidade da temporada. É isso mesmo. O australiano tem sua vaga ameaçada pelo reserva da Red Bull, o neozelandês Liam Lawson. Com quem a equipe tem uma opção contratual que deveria ser exercida até a semana passada. A gente não sabe se não foi, porque o importante era entregar alguma coisa para o rapaz por escrito. Tipo, você vai correr por tal equipe no ano que vem. Anunciar não era parte do acordo. Ricardo disse Acho que não sobre não correr mais. Mas também não vou ficar aqui bancando o meu próprio advogado. Eu diria que não, mas sabemos como esse esporte funciona. Então, não é novidade. Eu realmente não sei o que vai acontecer, mas o que é louco nesse esporte, e isso sou eu falando um pouco de bobagem, é que se eu fizer um pódio nesse final de semana, serei o piloto mais quente e comentado. Ele tá falando um pouco de besteira mesmo, né? Porque ele conseguir um pódio com esse carro vai ser complicado. O fato é que desde que voltou e com raríssimos finais de semana de exceção, Ricardo não entregou. Eu lembraria, por exemplo, dele muito bem no final de semana do grande prêmio do México, que colocou um quarto lugar na frente, inclusive, de Sérgio Pérez. Mas de resto, não, né? Um ano atrás, inclusive, em Singapura, Lian Lawson estava no carro, já que o Ricardo recuperava-se daquela fratura na mão, e marcou ponto com esse carro. Esse carro não, né? Aquele carro, mas você me entendeu. A Red Bull precisa fazer alguma coisa com o Lian Lawson, e Lawson entrando no lugar de Ricardo é uma boa notícia para a Bortoleto. Falei aqui semanas atrás, Lawson não confiaria na palavra de Helmut Marko. Portanto, e há a conversa de que a Sauber foi atrás dele, ele pode ter um pré-contrato com a Sauber. Caso a Red Bull não faça nada com ele, ele está amarrado. É o que eu faria, é o que você faria. Vai depender da palavra de Helmut Marko? Não, né? Se o Lian Lawson, formalizado seja na Red Bull, seja na Vicar, Bitoro Roxo, etc., é um a menos no caminho de Bortoleto. E um candidato a menos forte, porque tem experiência, é jovem e tem apoio financeiro da Red Bull. Uma pausa aqui para a gente falar da gasolina Petrobras Podium. Você sabia que em qualquer lugar do Brasil pode abastecer seu carro com a mesma gasolina que vai no tanque dos carros da Stock Car e da Fórmula 4? Pois é, basta procurar nos postos Petrobras pela gasolina Podium. Ela é obtida em processos especiais de refino que utilizam partes mais nobres do petróleo. Tecnologia de ponta para garantir máxima performance, aquela resposta de potência do seu carro. É a escolha para quem quer viver experiências com menor impacto ambiental, sendo a única gasolina carbono neutro do Brasil. Não tem dúvida, é direto e reto. Vai de pódio, você movido pelo melhor. A FIA pronunciou-se sobre as asas traseiras da McLaren que estão dobrando, não para baixo, mas para cima. E as imagens apareceram na reta de Baku durante o final de semana. Oscar Piastri venceu a corrida depois de resistir a diversas voltas de pressão de Charles Leclerc. Mesmo com o DRS aberto naquele trecho gigantesco de alta velocidade, não conseguia passar a McLaren. E aí apareceram imagens da asa traseira da McLaren dobrando um pouco no flap superior por onde estaria escorrendo ar no mini DRS. Pois é, é aquele componente genial das equipes da Fórmula 1. Sabe por quê? Porque o teste de carga da FIA põe peso em cima do negócio, mas nunca ninguém fez o teste de baixo para cima. E como vocês sabem, o que não é proibido é permitido. A FIA destacou que analisou o carro da McLaren, que ele está dentro da regra e que qualquer mudança no procedimento de fiscalização pode ser implementada a qualquer tempo. Mas que por enquanto, a despeito de qualquer reclamação, o carro da McLaren passou em todas as checagens. E é isso que é maravilhoso. O carro é inspecionado antes dos finais de semana e depois da corrida e está dentro da regra. E estando dentro da regra, o choro é livre. É claro que a FIA, como órgãos que controlam o doping, vai tomar medidas para melhorar os seus testes. É assim que funciona. Mas por enquanto, se o regulamento prevê determinadas medições e as medições não detectam nada, aí fica difícil. A McLaren revelou uma pintura especial para esse final de semana em Singapura, chamada Legend Reborn, ou Renascimento da Lenda. É uma clara homenagem ao período de glória da McLaren entre 81 e 96, quando ela correu com a pintura da Philip Morris, dona da Marlboro. Período esse em que ela venceu três campeonatos com o Prost, um com o Nick Lauda e mais três com o Ayrton Senna. A McLaren é a terceira equipe nesse final de semana a revelar pinturas especiais, além da Vicardo Toro Roxo e da Mercedes. Segundo a informação dada em primeira mão no domingo durante a transmissão pelo amigo Jefferson Kern e depois confirmada pelo site Grande Prêmio, Felipe Drugovic fará um teste na Indy pela equipe Ganassi. A temporada da Indy acabou nesse domingo e as equipes de lá têm direito a testar dois pilotos fora da temporada que não têm ocorrido no grid deste ano. Drugovic será um deles, o teste acontece no dia 30 de setembro, segunda-feira que vem, e por causa disso ele não participará das quatro horas de modelo na European Le Mans Series, temporada que ele vem disputando regularmente. Vai ter Drugovic na Indy? A Ganassi é uma excelente opção, equipe de ponta. Amanhã já tem carro na pista, aqui estão os horários que eu deixei fixos para vocês no Instagram e no Threads. Se você faz parte inclusive dos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, já recebeu lá hoje cedo. Quinta cedo sempre manda os horários para todo mundo, que você pode então salvar no seu telefone e poder consultar a qualquer momento para saber o que vai acontecer na pista. Os horários são os de Brasília. Seis e meia da manhã, o TR1, dez da matina, o TR2. No sábado, seis e meia da manhã, o TR3 e às dez a classificação. E no domingo, às nove horas da manhã, o Grande Prêmio de Singapura. Acaba a corrida, não tem shorts de 60 segundos porque eu estarei ocupado. Participando do programa, cola no grid com o querido amigo Fred Sabino. Da outra vez estava o Reginaldo Deme, não sei quem vai participar nessa. Você consegue assistir pelo aplicativo Band Play e pelo site da Band. Vejo vocês lá e vejo vocês depois, às 18 horas, aí sim, aqui para a nossa live. Recebendo suas perguntas, seus superchats, com o que depois a gente pede aquela pizza e falando as besteiras de sempre. Nessa semana, terça-feira, o vídeo especial com as trapaças da história da Fórmula 1. Cada uma maravilhosa. Com grandes artimanhas de toda a história, usadas para dar um olé no regulamento. Na quarta-feira, pequena grande história de quando o Michael Schumacher cruzou a linha de chegada por dentro do pitlane. Sem receber a bandeirada, pagando uma punição e terminando a corrida. Além disso, saem por aqui nas nossas redes sociais, shorts e cortes com a gente comentando as notícias no meio do dia. E você está convidado a seguir Instagram, Threads e TikTok. Links estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser, como eu já comentei, receber notificação dos nossos vídeos e também das notícias que a gente posta. Temos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp. Link também aqui embaixo. Está no ar também nosso site, splashandgo.com.br, com o nosso conteúdo por escrito. E como tudo nessa vida é conteúdo, você pode, por exemplo, adquirir meu primeiro livro, Splash and Go, Velozes Histórias do Automobilismo, que já está na terceira tiragem. Daqui a pouco vamos ter que encomendar a quarta, porque vocês seguem comprando e a gente mandando para todo o Brasil. Então é isso. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra-se para mim e ative o botão Hypar, para você ajudar a gente a disseminar nosso conteúdo internet afora. Nosso canal tem mais likes, mais comentários e agora mais hypes que canais com 10, 15 vezes mais inscritos. Por quê? Porque toda vez que eu peço para vocês deixarem o like, vocês vão lá e deixam o like. Então é isso, a gente se vê aqui sexta-feira para comentar do TL1 e TL2, sábado para falar do Qualy e domingo na live. Valeu e aquele abraço.